Quem tem implantes dentários, pode colocar aparelho ortodôntico? No passado você teve um trauma e você reabilitou com implantes dentários o seu dente que você perdeu. E agora você quer deixar o seu sorriso mais bonito, você quer alinhar os seus dentes, você quer deixar seus dentes retos ou aquele espaço que estava fechado, você já usou o aparelho quando mais novo, agora ele abriu, você quer usar de novo o aparelho ortodôntico. Mas você tem implantes dentários. Será que você pode colocar o aparelho ortodôntico? Será que o implante dentário vai ajudar ou atrapalhar caso você queira colocar o aparelho ortodôntico? Depende de caso pra caso? Será que pra todo mundo que tem implante dentário é a mesma resposta? E afinal, se você tem essa dúvida, você deveria ir no ortodontista primeiro, que é o especialista em aparelho, ou no implante dentista, que é o especialista em implantes? Tudo isso nesse vídeo pra você. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Giacardo, especialista em implantes e aparelhos ortodônticos. E aqui no canal do Giacardo eu respondo suas perguntas. Qual dessas dúvidas que eu coloquei no começo do vídeo é a que mais te incomoda? Aqui nos comentários você pode deixar a sua pergunta, beleza? Então vamos lá. Pergunta número 1, dúvida número 1. Você pode ou não pode colocar o aparelho ortodôntico? Sim, você pode, mas depende. O que que quer dizer com isso? Quando você tem implante dentário, você tem que entender que o implante dentário não vai movimentar com o aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico é um artefato que o ortodontista usa para movimentar os dentes. Então o dentista quer deixar seu dente reto. Seu dente está pra direita, ele quer jogar pra esquerda. Seus dentes estão abertos, ele quer fechar. Só que se você tem um implante dentário ali, por exemplo, você não vai fechar um espaço onde tem um implante dentário. Você não vai conseguir jogar pra trás um dente se ali tem um implante dentário. Outra coisa que você tem que entender é que o aparelho ortodôntico tem fases. Talvez no início a gente consiga fazer uma movimentação ali com o implante dentário, mas quando você vai finalizar a mordida, a gente faz grandes movimentações, os dentes não vão poder ir pra aquela região. Então por isso tudo depende do que você precisa fazer com o aparelho ortodôntico, do que você quer fazer com o aparelho ortodôntico e da região que está o seu implante. Então sim, o paciente que tem implante dentário, só o fato de ter implante dentário, não vai ser contra indicação pra você colocar o aparelho ortodôntico. Mas o aparelho ortodôntico só vai ser usado no caso que a gente possa resolver alguma coisa. Se aquele espaço, se você quer colocar o aparelho pra fechar o espaço e tem implante no meio, você não vai usar. Agora, se você tem o implante dentário lá atrás e você quer fechar o espaço aqui na frente, e você vai entender que a gente vai mexer em toda a mordida, sim, você pode usar, beleza? Quando que o implante vai atrapalhar e quando que o implante vai ajudar? Como eu te falei, o implante vai atrapalhar quando ele estiver bem no meio daquela região que o dentista precisa movimentar o aparelho ortodôntico. Então é isso que você tem que entender, beleza? Já respondendo a nossa segunda pergunta. Outra dica que eu passo para os pacientes é que às vezes o tratamento ortodôntico é parcial. Não precisa ficar três anos com o aparelho, ou dois anos com o aparelho. Às vezes você chega no teu dentista e ele vai falar, olha, você tem um probleminha aqui para a gente arrumar com o aparelho, mas você tem o implante. Eu poderia fazer isso se eu não tivesse o implante. Como você tem o implante, eu vou fazer menos coisas, mas eu consigo fazer algumas coisas. Isso a gente chama de tratamento parcial. Você pode fazer. Outra coisa que o implante dentário, ele pode ajudar na mecânica de um ortodontista experiente para ele usar para talvez fazer um controle da célula e da ancoragem. Ele pode usar como um mini implante. Não é muito comum, porque hoje nós temos mini implantes de fácil uso, ou seja, a gente consegue instalar facilmente. Às vezes está o implante ali e já teve casos que a gente pode resolver dessa forma. Falando um pouco sobre movimentação de dente, por que você tem essa contraindicação, essa dificuldade de saber se pode, no seu caso ou não, colocar o aparelho ortodôntico ou implante dentário? Resumir para você. O aparelho ortodôntico, ele movimenta a dente, mas ele não movimenta o implante. O implante não vai ser movimentado. E não adianta meter cola naquele dente, só vai estragar a porcelana sobre implantes, que também é um problema. A gente tem que avaliar ali se a gente vai fazer uma movimentação ou não. E você tem que entender que, às vezes, se a gente cola a pecinha no implante, mesmo que ele não vá ser movimentado, só para dar uma ancoragem ali, alguma coisa, você pode perder essa porcelana por fatores estéticos, beleza? Entenda. Dente movimenta, implante não movimenta. O implante foi feito para não sair dali, beleza? Ele é totalmente estável. Ele não tem uma micromovimentação como o dente que você tem. Resumindo esse vídeo, sim e não. Você pode colocar o aparto dôntico, mas depende do seu caso. Você tem que entender que o dente movimenta e o implante não movimenta. E, às vezes, o implante pode até ajudar, mas também ele pode atrapalhar. Ficou confuso? Então, você vai ter que fazer uma avaliação com o seu dentista. Mas e agora? Você vai no orto doutista, que é o especialista de aparelhos, ou você vai no implante doutista? Na verdade, você tem que buscar, se você quer colocar o aparto dôntico, você vai buscar o auxílio do ortodontista, que é o dentista que vai planejar como que ele vai trabalhar no seu caso, beleza? Aí ele vai ver, vai pedir o raio-x, vai pedir toda a documentação. Com isso, ele vai decidir o que vai fazer, de fato, no seu caso. E se ele ver que tem um implante dentário, ele vai fazer a movimentação coerente. Se ele ver que você não tem um implante dentário e que você precisa de um implante dentário, ele vai decidir o planejamento ortodôntico, ele vai ver se consegue abrir ou fechar, e provavelmente vai te indicar para um implante dentista. Porque, às vezes, ele vai falar, ó, eu consigo espaço aqui para um implante dentário. Só que daí você vai ter que ir no implante dentista para o implante dentista falar, beleza, temos espaço, mas temos osso, o nervo está incomodando, vale a pena fazer um implante dentário aqui? Então, é tudo uma somatória. Hoje em dia, é muito comum achar dentista como eu, que é especialista em implante e é especialista em orto. Existem vários especialistas dessa forma. E se você não achar um dentista que trabalha com as duas especialidades, você pode achar uma clínica que tem dois dentistas. Provavelmente você vai achar isso aí, beleza? Agora, caso você tenha um tratamento só com um ortodontista, seria ideal você trocar uma ideia com um implante dentista. Eu espero que esse vídeo básico e repleto de exemplos tenha dado um norte para você. Entenda que cada caso é um caso. O seu caso pode ser diferente. Comenta aqui embaixo. Olha, já. Eu fui no meu dentista e me falaram isso. Eu fui no ortodontista e me falaram isso. Eu fui no implante dentista e me falaram isso. E eu tento te ajudar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like para esse vídeo e para mais pessoas que têm essa dúvida. E caso você queira colocar para o ortodonte, que você não está nem aí para implantes dentários, dá uma olhada nesse vídeo, que eu mostro para você os passos iniciais para você colocar o aparelho da forma correta. Aquele abraço. Aquele abraço. E aí Aquele abraço. E aí